Amém! Amém! Eu sou sincero o nome do Felipe, não sei se a gente vai conseguir falar com o seu ideia, né? Isso é por último. É... não sei se a gente vai lá mais logo, então é só o maior, né? Só o maior. Vou lhe falar de um grande amigo, de um grande amor. O verdadeiro amor vem de Deus, né? Às vezes o amor humano vem e não corresponde, mas o amor de Deus corresponde. Amém? Amém! 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 E vem de Deus, meu salvador Esse amor é a meta que eu posso crer Esse amor que vem de Deus, é pra valer É pra valer Esse amor é pra valer Esse amor que vai vencer Esse amor que vai vencer Esse amor é pra valer É pra valer Esse amor é pra valer Esse amor que vai vencer Esse amor que vai vencer Esse amor é pra valer Foi com esse grande amor ao pecador E Jesus morreu na cruz do Salvador Foi ali que nos mostrou o seu amor 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 E nos mostrou o seu amor É pra valer É pra valer Esse amor que vai vencer Esse amor é pra valer Esse amor é pra valer Esse amor que vai vencer Esse amor que vai vencer Esse amor que vai vencer Esse amor é pra valer Esse amor é pra valer 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 Obrigado.